Olá pessoal, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, início das férias, uma garuinha preliminar o calor e um treininho de 10 km, bem levinho, bem devagar, um treino bem bacana para retomar as atividades e evitar lesões futuras. Aos poucos retoma o volume de treinos, aos poucos retoma o velocidade e vamos retomar esse ano de 2019 com força e com atividade. Iniciei o ano com aulas de manhã e à noite desde o dia 13 de janeiro e precisei parar de treinar devido à intensa atividade de aulas em duas cidades diferentes. Hoje o treino de Shangri-La até Capão da Canoa, depois retornando a Shangri-La. Um abraço a todos, bons treinos!